5 dicas para você diferenciar o medicamento ético dos similares 5 dicas para você diferenciar o medicamento ético dos similares Ah James, por que você não colocou o genérico aqui? Gente, por um simples motivo O genérico não tem o que você diferenciar O genérico já vai ter aquele G bem grandão de medicamento genérico Dizendo que esse medicamento é genérico Por exemplo aqui, está vendo aqui a coxicina, o piroxicam O genérico, gente, não tem o que vocês se preocuparem Porque ele vai ter essa tarja amarelo aqui bem grandona Dizendo medicamento genérico Então você não vai ter dificuldade de você diferenciar na prática No dia a dia o medicamento genérico Então as dicas é para você diferenciar o medicamento ético do similar Beleza? O medicamento ético do similar A gente tem os medicamentos éticos e os similares Aí como que você vai diferenciar eles? Porque ele não tem nada na caixinha dele Identificando que um é ético e que o outro é similar Vou separar aqui para vocês 5 dicas, tá bom? A primeira é a organização das prateleiras A atenção no momento de realizar os pedidos A quantidade de medicamentos na prateleira Consulta no sistema e observa o laboratório Se vocês parar aqui e vocês prestem atenção no que eu vou falar para vocês agora Nos próximos momentos você não vai ter dificuldade É só você pegar o que eu estou te falando aqui Colocar em prática Não adianta você sair dessa live aula aqui E chegar na prática da farmácia e não colocar em prática Você não anotar Você não faz as vezes de anotação, tá bom? Então você tem que anotar aí no teu caderno para você conseguir aprender Vamos lá, a organização das prateleiras Pessoal, é o seguinte A maioria das organizações, elas vão... A maioria, eu vou colocar aqui 99,99% das farmácias E aqueles 0,01% pode ser que não coloque Mas isso aí seria uma bizarrinha total, tá? Então, 99% das farmácias vão colocar a pressão aqui Os éticos separados dos similares e genéricos Simples assim, ó Você vai ter para aquele lado lá Eu vou até parar de compartilhar aqui para vocês olharem para mim Vai ser um aqui, ó Você vai chegar lá na tua farmácia lá É o seguinte Para aquele lado lá vai estar os éticos Para aquele outro lá vai estar o similar É isso, não precisa ficar batendo a cabeça não Então vai ser assim, ó Para lá vai ser ético, para lá vai ser similar Beleza? Mas não é só isso aqui Tem mais dicas para eu passar para vocês aqui Em relação a essa Que vocês... Que eu tenho certeza que é só você Se você tem um... Se você colocar em prática Você vai conseguir entender E pegar de verdade no dia a dia da prática Beleza? Vamos lá Vocês vão ficar atentos no momento dos pedidos Da realização do pedido De tudo que envolve o pedido Desde a anotação nas faltas Até a chegada do produto na farmácia Para você colocar na prateleira O que você vai fazer? Na hora de vocês anotar Vocês vão ver que a falta do ético Vai ser separada da falta do similar Você vai ver Ah, eu quero... Que esse caderno aqui fica a falta do ético E nesse outro aqui a falta do similar Você vai ver que é separado, tá bom? O pedido é separado Na hora do pedido você vai ver o pessoal falando lá no telefone o seguinte Eu quero, por exemplo, pedindo o ético aqui Me dá um microavilar, me dá um nevular Me dá um selene, me dá um proflam Me dá um oleosaldina Um benegrip, um dorflex, entendeu? Aí você vai ouvindo esses nomes assim Aí vai relacionando esses medicamentos aos éticos, entendeu? Aos éticos Então se você fizer isso Você vai conseguir também fazer essa diferenciação, tá bom? Na hora que... Como eles estão sendo pedidos separados Eles vão chegar separados Você vai ver com o pedido de ético Ah, chegou o ético Então você vai organizar os éticos ali Vai espalhar no balcão da farmácia Vai ser tudo ético ali Pra você organizar na prateleira do ético, entendeu? Então, é por isso que é importante também Você tá na prática, tá no dia a dia Que você vai estar aprendendo o mais rápido possível, tá bom? Outra dica aqui É a quantidade de medicamentos na prateleira Pessoal, isso aqui é importante Isso daqui, ó Vocês vão ver que o similar Como a gente tem um incentivo maior pra vender ele Pra ganhar uma comissão maior Naturalmente A de meosulida similar, ela vai ter 200, 300, 400, 500 na prateleira E de alguns laboratórios Por exemplo, vai ter nizoflan, simelide Vai ter o neosulide Vai ter o escarfolginho Escalide, entendeu? Vai ter um monte de cada um E muito Prateleira entupida ali, ó De medicamento similar Um monte mesmo 200, 300 Em contrapartida na prateleira do ético Vai ter um, dois, no máximo três Se for de muito giro Por quê? Porque quando o pessoal chega Falando assim Me dá uma animesulida Você vai lá no simelide Você vai lá no escarfologinho Você não vai lá na prateleira do ético E pega um, por exemplo Um nizulide Tá? E aí o nizulide vai ter pouquinho Na prateleira E o similar Vai ter muito simelide Então essa aqui é uma boa dica Pra você diferenciar tão bem Entendeu? Então, gente Isso aqui é tirado da prática Do dia a dia É conteúdo pensado Pra o seu desenvolvimento Tá bom? Não é conteúdo aleatório não Tá? Porque eu não gosto de aleatório Você sabe que eu sempre falo pra você Ó Não seja aleatório Não seja aleatório Essa aqui é até uma das nossas frases aqui Que nós temos nossos conteúdos É Não seja aleatório Porque senão você vai demorar muito Porque eu preciso Desenvolver no balcão da farmácia E eu não quero que vocês passarem Um, dois, dois anos Três anos Pra se desenvolver no balcão da farmácia Porque a gente tem muito Muita coisa pra aprender ainda E quanto mais Tem que se desenvolver Aí você vai estar Adquirindo meus produtos Meus métodos Meus cursos Meus Minhas mentorias E tudo E é um ciclo infinito Eu ajudo vocês Vocês me ajudam E é uma mão lavando a outra E todo mundo subindo Tá bom? Gente Outra forma aqui Consultar no sistema Às vezes você tá em dúvida O cliente chegou ali Te pedindo um charé Aí você Meu Deus O charé É assim lá É ético Qual que o charé É? Eu vou consultar aqui No meu sistema Você vai lá no sistema Coloca assim Lá dentro do meu curso Eu mostro Memorização de medicamento Eu mostro Eu olhando dentro do sistema Lá e mostro pra vocês Aí só você colocar assim Charé O charé O charé O charé O charé É medicamento ético Então você tá no medicamento ético Você vai procurar lá na letra X Da prateleira dos medicamentos éticos Bem simples Então é vocês que Muitas pessoas acham que é muito difícil Trabalhar na farmácia Um bicho tá de cabeça Mas aqui se você entende Que o charé O charé é ético É E você entende Que o ético tá de A a Z É só você ir lá Na letra X Do ético Que você vai achar lá O charé Entendeu? Muito simples Não tem muito Mais o que Falar não, tá galera? Mas aqui Vamos lá A melhor dica De todas Pra você diferenciar O ético Do similar É você observar O laboratório É tanto que Esse PDF aqui Ele faz parte Do meu curso De meu método De memorização de medicamentos É E ele tá lá Disponível pra vocês Na aula lá Nos laboratórios Tá bom? E na aula De diferenciação de ético De similar Lembrando que Caso vocês queiram Baixar esse material Aqui O link tá na descrição Desta live aqui É só clicar lá E baixar o material Tá bom?